Fala galerinha do YouTube, muito boa tarde aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de Re-Inventor Play 4 Esse jogo só não tem modo furtivo né cara Eita 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 Demore, Demore Caraca Ficou agachado como tapado ahaa Esqueci que ele enxerga do Essas plantas são de inteligente Demore Foi mal, foi mal, foi mal Fiz besteira Fiz cagada É só fazer assim É só fazer assim quando ele lançar Ah... 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 Pronto... Ah... 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 Peraí, foi daqui que eu vim, não foi? Ah não, foi daqui que eu vim, pô. Tem uma área que tá andando igual um maluco. Burrice. Peraí, tem umas marcações no mapa aqui. Peraí, tem umas marcações no mapa aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah não tem não. Tem um espaço não. Tem umas piscadas aí no meio do mapa né cara. Eu vou ter que verificar depois o que que é. Inclusive uma delas tá aqui ó. Ah, eu lembro de ter passado por aqui, só que não me cheguei. Eu lembro, é que aí tem balinha pra subir. Vou dar. Caixa de remedição, sucato e ferro. Eu andei muito e não marquei os 3 pontos ali, tem que saber o que são aqueles ali. Não dá, dá pra fazer sim. Vou fechar o vídeo por aqui. Porque eu já volto lá no meu local pra gente não atrasar o vídeo, não ficar uma coisa muito cansativa. E daí a gente começa de lá pra cá. Mais prático, acredito. Beleza? Então vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua. Um abraço e fui! 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 Fui!